Fala galerinha do canal, galera, mais uma sessão aqui de embates, no canal já está ficando famoso aqui embates entre motores, tem EA111 contra VHC, contra Fire, Fire contra VHC, motores da Ford, Zetec, Rocan contra os outros concorrentes aí, nos 3 cilindros comparativo do MPI da Vox com Firefly, outros combates que estão chegando aí e hoje a gente vai trazer aqui o combate interessante, o motor do HB20, 3 cilindros, motor capa 1.0 motor já está presente aí desde 2012 nos HB20, muita gente mete pau nos 3 cilindros, mas esse motor já existe desde 2012 é o primeiro 3 cilindros do mercado e o motor Ford 1.0 3 cilindros aí também, para a gente trazer esse embate aqui no canal a gente faz um embate entre desempenho, consumo e projeto motor, durabilidade, esses 3 quesitos a gente vai mostrar em quais quesitos cada um é melhor que o outro e se vale a pena para você, você gosta mais de desempenho? você gosta mais de economia? ou você faz questão de durabilidade? principalmente se tratando de 3 cilindros a gente vai estar trazendo tudo isso aqui no canal hoje, fica esperto aí em matéria rápida e muito útil para quem está em dúvida no mercado de usados ou novos aí, sobre os 3 cilindros, muita fofoca, muita conversa, é descartável, não é? motor descartável? não interessa, o fato é que a gente vai mostrar aqui e tirar as dúvidas e vou pedir para vocês já, antes de começar, dar aquela força, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos continue curtindo o nosso trabalho aí, maiores dúvidas, pode chamar a gente no Instagram aí galera, vocês me perguntam para que fazer esse embate, tem gente que às vezes tem dúvida botou entre o HB20 e o Ford K, as qualidades de cada um, eu já identifiquei, a gente vai ver aqui que em alguns quesitos, um dá pau no outro e outros nem tanto então hoje é para você que está nessa dúvida, para a gente conversar a respeito disso independentemente de 3 cilindros e o pessoal aí que gosta de meter pau ah, motor descartável, galera, isso aqui é outra história, isso aqui é para quem quer comprar 3 cilindros se você acha que 3 cilindros é descartável, continue com os 4 cilindros não tem problema nenhum, não adianta, no canal está cheio de gente, e motor é lixo galera, são os novos tempos, são os novos tempos, eu também gosto de motor 4 cilindros não gostaria de perdê-los, mas as fábricas acham que não é mais viável o motor 4 cilindros então a gente tem que trabalhar com os 3 cilindros que são aqui e diante disso a gente tem duas opções no mercado o motor Ford tem alguns quesitos que é superior ao motor Hyundai ele tem duplo comando de válvulas, tanto na admissão quanto no escape o motor da Hyundai vai ter apenas na admissão então ele vai ter aí um quesito que é um motor superior ao motor da Hyundai é um motor até mais moderno, é um motor com característica maior de leveza até por se tratar de um projeto mais novo o motor da Hyundai já roda, vou falar para vocês, desde 2012 é praticamente o mesmo motor daquele Hyundai de primeira geração com exceção, até os cavalos são os mesmos, 75 cavalos e 80 cavalos no alto a única exceção é o tanquinho de partida frio que nos modelos de primeira geração é presente ao passo que esse aqui já não tem, os bicos deles já são aquecidos eletricamente então por isso mesmo o motor do K é mais moderno já falo para vocês, em questão de modernidade, de projeto mais partes em alumínio, duplo comando de válvulas variável em questão de modernidade, o motor do K está na frente mas isso não é o suficiente para a gente dizer que ele é melhor e vamos começar nos quesitos vou começar pelo primeiro quesito talvez o mais divertido, que é desempenho e aqui começa o bicho a pegar para o lado da Hyundai, galera o motor do K vai ter 85 cavalos no alto 80 cavalos na gasolina 12.2 kgfm de torque o do Hyundai tem menos 75 cavalos no alto 80 cavalos na gasolina e apenas 10.2 kgfm claramente a gente vê que o K tem mais potência e isso vai ser transformado em resultado 166 km por hora de máxima ao passo que o Hyundai 161 km por hora 0 a 100 km, o Ford Ka 14.8 km e 14.5 km do Hyundai é praticamente um empate mas em termos gerais o desempenho do Ford Ka eu já andei nos dois e fica clara a diferença em velocidade máxima o motor do Ford Ka tem o melhor desempenho é um motor muito gostoso esse carro aqui eu já viajei nos dois e esse aqui no momento eu estou alugando ele é um carro de locador 2023 até mais novo que o carro que é 2020 mas em desempenho eu posso falar por mim que eu já andei nos dois Ford Ka é superior esse veículo extrai muita força é um carro que chega a parecer que é um carro 1.4 1.3 e eu vou te falar ele dá pau em motor Fire 1.4 mas tranquilo não adianta o pessoal ficar bravo o pessoal do 4 cilindros também não precisa ficar bravo não os carros 3 cilindros tem tendência de gerar mais potência e em termos de desempenho galera é difícil não só para o Hyundai mas praticamente qualquer carro 3 cilindros 1.0 acompanhar isso aqui talvez aí os UP o motor MPI da Volks tem um bom desempenho também o Kwid um pouquinho atrás mas não adianta questão de desempenho os Ford Ka são quase imbatíveis em se tratando de 1.0 aspirado não que em andar seja ruim esse carro aqui eu estou cantando pneu com eles sempre brincando em sinal mas mesmo assim ainda fica atrás do Ford Ka que tem um desempenho acima do normal em se tratar de 1.0 deixa muito carro 1.5 1.4 e acompanha muito carro 1.6 por aí principalmente os antigos galera não tem como chorar no quesito consumo galera é bem parelho no Ford Ka 13.5 na cidade 15.7 na rodovia o HB20 os mesmos 13.5 na cidade em ambos os casos na cidade eles são parelhos só que na estrada o Ford Ka leva uma leve vantagem então em economia o Ford Ka também se mostra mais econômico o asfalto 15.7 contra 14.6 nesse quesito praticamente a gente tem um empate mas se for levar em consideração o asfalto mais um ponto para o Ford Ka aqui galera mas ambos são muito econômicos e agora a questão da durabilidade galera para mim é o quesito mais importante até porque é o fator mais polêmico nos modelos 1.0 né o pessoal critica muito de motores 3 cilindros serem descartáveis no canal aí tem muita gente que reclama você tem ideia eu não posso falar nada bem de motor 3 cilindros que todo mundo mete pau o pessoal quer que fala mal a gente fala bem e tem que falar mal quando tem de falar na questão de retífica por exemplo nenhum desses motores aqui é indicado uma boa retífica para 3 cilindros tem no canal também se você quer saber sobre retífica de 3 cilindros confira no link da descrição mas voltando ao assunto de durabilidade galera é aqui que o bicho vai pegar para o lado do Ford Ka não estou dizendo que seja um motor que não seja bem durável até porque todos os 3 cilindros exigem que o condutor o proprietário seja muito atencioso na questão de manter óleo especificado de fábrica geralmente óleo com viscosidade baixa e muita atenção na manutenção peças originais mecânicos qualificados são motores muito justos são motores que não aceitam retífica são motores que você tende a acompanhar e brasileiro geralmente não acompanha não faz manutenção preventiva então o Ford Ka tem tido mais relatos de problemas com relação a durabilidade até porque o Ford Ka tem a famosa correia banhada a óleo que é uma das uma das questões aí mais importantes né nos problemas que tem tido nos modelos 3 cilindros apesar da vitória do Ford Ka em desempenho e pouca coisa em economia o HB20 é mais durável questão durabilidade ele é imbatível assim como o MPI né talvez por conta da ausência da correia banhada a óleo muito por conta de proprietários relapsos o Ford Ka é um carro muito bom também mas exige mais cuidados no comparativo de hoje ele vai perder por 2 a 1 nesse embate mas fique ligado na durabilidade você que não quer ter dor de cabeça talvez o HB20 seja uma melhor opção pra você e você que quer desempenho e economia e que sabe fazer manutenção preventiva o Ford Ka também é uma excelente opção espero que vocês tenham gostado dessa matéria se inscreva no canal compartilhe com os amigos e aquela força estamos também no Instagram se vocês quiserem conversar conosco atendendo-nos a todos obrigado até a próxima tchau